Modo piloto automático habilitado. 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 Caça! Cruzador inimigo naufragado! Modo piloto automático desabilitado. Torpedos a este bordo. Torpedos a este bordo! Não atirem seus aliados! Modo piloto automático desabilitado. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. 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 Você é a nossa última esperança. Tchau. A batalha termina em cinco minutos. Tchau. 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 Nós afundamos um porta-aviões inimigo. Tchau. 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 Tchau.